bora baiano hoje é dia 9 do 4 de 2021 saindo pra casa bora negocio bora bora já dei uma brigadinha agora a gente vai pra casa bora papai esse é o wolverine, bora wolverine o nome dela é wolverine homem das garras de aço bora bora pai wolverine é o nome do batismo de santo céu wolverine pra casa pai, já chegou a hora um pra houses a loja Shoe add uma bus es descorso as Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.